Não ver você não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar Com a solidão, o medo de amar Estranho ou vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Não ver você não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar Com a solidão, o medo de amar Estranho ou vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Vem pra cá